Boa noite, Fernanda. Boa noite, Magno. Boa noite pra você que acompanha o Goiás Record. Totalmente sem condições de falar. A mãe dele, ela saiu do hospital, primeiro acompanhada do agente funerário, provavelmente pra resolver essas questões de trâmites burocráticos, de liberação do corpo, depois de traslado, né? Exige-se aí uma funerária pra fazer todo esse preparo e depois o traslado que vai ser feito de avião até o estado do Maranhão, na cidade de Imperatriz. Primeiro a mãe dele saiu, depois saiu a esposa, muitíssima balada, e agora há pouco saíram alguns amigos dele, e aí eu acabei conversando com eles pra saber se eles tinham alguma, sabiam de alguma previsão pra que a funerária chegasse aqui. Por quê? A gente tava na entrada ali da UTI, a entrada principal do hospital, e agora nós estamos na parte dos fundos, onde aquele senhor até vai entrando ali de moto, por aquele portão, nós estamos aqui na parte dos fundos do hospital, por quê? É por aqui que vai chegar o carro funerário, o carro funerário que virá buscar o corpo, depois que estiver liberado, busca o corpo, leva pra funerária, faz o preparo pra depois fazer o traslado, porque velório e sepultamento serão em Imperatriz do Maranhão, cidade natal do Maurílio. E aí nós tivemos com exclusividade uma nova informação. Naquele documento médico, a hora morte do Maurílio seria às 4h35, mas a gente acabou aqui conversando com algumas fontes que estavam no local e elas confirmaram pra gente que, na verdade, a hora morte foi às 4h da tarde e 5 minutos. Foi a hora que, infelizmente, o Maurílio perdeu a vida por conta de um choque séptico. O que é o choque séptico? Os órgãos, vários órgãos vitais, começam a parar de funcionar. A pressão sanguínea começa a cair de uma forma que fica incontrolável. Até porque, desde quando ele foi internado, tanto lá no outro hospital quanto aqui, ele teve que ficar utilizando-se ali de medicamentos pra manter essa pressão sanguínea. E aí, nessa semana, teve até a notícia, que foi confirmada pra gente, por gente lá de dentro, da melhora dele, ele teve uma certa reação, essas medicações puderam ser um pouco abaixadas. Só que aí, logo depois, com o passar dos dias, o corpo já não começava a responder mais. Então, aí o problema que era do pulmão também passou a ser de rins, passou a ser de fígado, Fernanda. E aí, até mesmo de cérebro, até que chegou a essa situação de falência múltipla de órgãos, Fernanda. Já se sabe se ele vai ser embalsamado? Porque o trajeto daqui pro Maranhão é longo, né? É longo, mas vai ser feito de avião, né? Então, provavelmente, não é aquele embalsamamento mais apropriado, assim, pra viagens mais longas. Como ele deve sair aqui de avião, é isso mesmo. Então, e provavelmente, coisa que essa pessoa também acabou me revelando lá de dentro, provavelmente na próxima hora, no mais tardar, em algumas horas, não muitas, o pessoal da funerária deve chegar aqui. Porque esse é um trâmite muito rápido. Até porque, né, a gente sabe que tem uma agência por trás que gerenciava a carreira dele, que já deve estar preparando os papéis. Então, não é um trâmite demorado. O corpo não sai daqui, por exemplo, pra ir para o IML. Ele já sai daqui, né, a funerária vem em busca, ela chega aqui com aquela guia pra fazer a retirada do corpo. Lá o corpo é preparado, deve ser algo ali pra se manter, porque o velório lá, né, deve ser, deve seguir aí de amanhã, então, até o sepultamento. Então, deve ser esse tipo de embalsamamento, mais pra segurar a questão do velório, até a hora do sepultamento, porque a viagem de avião, ela é rápida.